Nos últimos dois anos, Minas Gerais atraiu 136 bilhões de reais em investimentos privados, que devem gerar nos próximos anos mais de 60 mil empregos diretos. São 287 projetos diferentes de empresas em vários segmentos que já acertaram a instalação de unidades em várias regiões do estado de Minas. Uma notícia dessas traz muita esperança ao povo mineiro. Nesse momento em que o desemprego está alto para todo lado e a nossa economia começa a entrar em recuperação. Para falar sobre isso, nós recebemos agora no Balanço Geral o secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Igor Eto. Secretário veio para Varginha participar de um evento. Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, Tibé. Boa tarde. Prazer falar com você e com todos aqui de Varginha. O senhor, nós vamos ao vivo para o norte de Minas, sul de Minas, sudoeste de Minas, Campo das Ertens e para a zona da Mata Mineira. Milhões de pessoas nos assistindo e aqui, como eu disse, são investimentos de mais de 130 bilhões de reais. Eu queria saber o seguinte, isso tudo sendo empenhado para o povo de Minas Gerais, conta mais para a gente sobre isso. Em quanto tempo isso deve acontecer? Lembrando que a gente tem uma frase que a gente fala assim, sou brasileiro e não desisto nunca. O brasileiro sim, o mineiro é brasileiro, não desiste nunca também e o mineiro é movido na fé e na esperança. Eu quero saber do senhor o que o senhor tem para trazer. Exato. Tibé, o governador Romeu Zema, ele tem uma frase que é o seguinte, o mineiro hoje em dia, ele quer vacina no braço e comida no prato. A vacina no braço, isso é o trabalho nosso no governo de Minas Gerais, estamos acelerando a vacinação no nosso estado. Hoje, todo o estado de Minas Gerais já está em onda verde do plano Minas Consciente, o que significa dizer que a pandemia já está em bem menor nível de aceleração no nosso estado. Nossa vida está voltando ao normal após quase dois anos. E a comida no prato, Tibé, é emprego. É emprego, geração de renda. Então, quando a gente vê falando de 136 bilhões de reais de investimento no nosso estado, o que nós estamos falando são empresas que estão vindo investir em Minas Gerais para gerar emprego para cada um dos mineiros que estão aqui no nosso estado. Porque é só com emprego, com geração de renda, é que nós vamos ter a dignidade do nosso povo. Esses dois anos de pandemia foram muito tristes para todos nós, desemprego, as pessoas perdendo renda, perdendo a condição até de dar comida no prato mesmo. E agora, todo o nosso trabalho é gerando emprego para cada um dos cidadãos de Minas Gerais voltar com a dignidade e a comida no prato do mineiro. Olha, o secretário, o senhor está viajando o estado todo de Minas, né? Sim. O senhor está dizendo que amanhã vai estar com mais calor lá no Jequitinhonha, está viajando. Exatamente. E a gente vê o seguinte, a cada canto de Minas Gerais está refletindo o que o povo brasileiro está passando. a falta do emprego, o sofrimento dessas pessoas com esses dois anos de pandemia. Por que essas empresas querem vir para Minas Gerais? Tiber, porque a visão que o nosso governador Romeu Zema tem sobre a gestão do nosso estado é de que nós temos que ser amigo de quem quer produzir e gerar emprego e renda. Amigo das empresas. A gente não pode, o estado não pode ser inimigo de quem quer produzir. E empresa, gente, empresa não é só aquela empresa grande, multinacional. Uma padaria, uma lanchonete, um carrinho de pipoca também é empresa. Então, a função do nosso estado, do nosso governo de Minas, é ser parceiro de quem quer produzir e empreender. E simplificar a vida de quem quer produzir e empreender no nosso estado. E acho que o que nós estamos também conseguindo trazer é confiança. De que vale a pena investir em Minas Gerais. Porque em Minas Gerais nós temos um povo inteligente, trabalhador, compromissado e que vai conseguir trabalhar nessas empresas e gerar resultado. Então, eu acho que essa soma de fatores é que faz com que a gente tenha esse acréscimo expressivo de investimento de empresas escolhendo Minas Gerais e não outros estados do Brasil. Sim, como diz um parente meu que mora em São Paulo, mineiro é diferente. O mineiro é diferente, o mineiro é bom. Eu estou vendo que o senhor, o município de Varginha, foi o primeiro a entrar no programa Minas Livre para crescer. O senhor está até acompanhado aqui do nosso secretário de governo, Carlos Honório, prazer em revê-lo aqui. O que esse programa, o que é esse programa, o que isso pode trazer, Varginha sendo percussor, o que isso pode trazer não só para Varginha, mas para todas as cidades de Minas Gerais que estão nos assistindo? Exato, Tibete. O Minas Livre para Crescer é um exemplo claro de como que é a política do governo de Minas Gerais para quem quer produzir e gerar emprego. O Minas Livre para Crescer é um programa que ele visa simplesmente desburocratizar as empresas que querem investir no nosso Estado. Como? Acabando com as regras, diminuindo as regras. A gente tem que ter regras, óbvio, nós temos que prezar pela segurança do nosso povo, do nosso cidadão, do consumidor, mas nós também não precisamos de atrapalhar, de embolar o meio de campo, vamos dizer, no popular, para quem quer simplesmente vender, vender o seu sogadinho, vender a sua pipoca, o seu pão na padaria. Nós temos que simplificar. E o Minas Livre para Crescer é um programa que a gente faz em parceria com as prefeituras municipais, que a prefeitura, que o nosso prefeito Verde, foi o primeiro a aderir a este programa para diminuir nas regras, fazer com que fique mais fácil para aquele pequeno produtor, até o grande empresário, consiga vender de forma mais simples e mais fácil o seu produto para o consumidor. Deixar o povo trabalhar, para a economia voltar ao normal, se Deus quiser. Olha, o que tem sido feito para socorrer os micros e pequenos empresários nessa saída da pandemia que nós estamos passando, secretário? O BDMG ainda tem crédito para poder, para quem precisar aí? Temos. O BDMG, ele trabalha com uma linha de crédito muito específica, com questões de subsídio. Para quem está nessa condição difícil agora, nós temos uma linha de crédito na casa de 1 bilhão, 2 bilhões de reais, para o pequeno produtor que está passando por dificuldade nessa pandemia. A gente tem condição de ir ao BDMG e pegar uma linha de crédito que esteja adequada ao momento que nós estamos passando. A gente sabe que é um momento muito difícil, muito específico e de retomada. Então, o governo de Minas, via Banco BDMG, tem que ser parceiro. E nós somos parceiros do pequeno produtor, auxiliando ele nessa retomada de crédito. Está certo. Ontem, na vinda do senhor até aqui no programa, meu chefe aqui, meu diretor, Luiz Fernando Rocha, me passou uns detalhes, me falou que o senhor viria aqui. Fiquei muito feliz de estar com a sua presença aqui, para poder falar para o povo mineiro, passar essa confiança ao povo mineiro, que as pessoas, que nós temos chance novamente de crescer, que a economia vai crescer. E uma coisa que eu queria perguntar pessoalmente ao senhor, que muitas pessoas perguntam isso, Minas Gerais, o governador Zema, ajudou muito o povo nesse momento de pandemia, inclusive com cestas básicas que foram distribuídas em todo o estado, inclusive também com um crédito que foi passado para as pessoas, que tem muita gente que era aquele vendedor que vendia roupa, que vendia panela, que vendia salgadinho, e que na pandemia ficou todo desorientado. O que ainda vai ser feito para esse povo? Para esse pequeno, como o senhor disse aí, aquele que vende o picolé, aquele que sabe que pode sair na rua, que ele precisa ter aquele ganha-pão, ou aquele complemento da sua renda familiar. Exatamente, Bé. Nós temos que lembrar que o governador Romeu Zema, há dois anos e meio atrás, quando chegou no estado, qual era a situação fiscal do nosso estado? As dívidas. Minas Gerais hoje tem... Nós pegamos o estado com mais de R$ 90 bilhões em dívida. Os servidores do estado de Minas Gerais não tinham condição de receber seu salário em dia, receberam parcelado, muitas vezes sem a previsão da data de pagamento, e no meio de tudo isso ainda veio a pandemia. Mas, independente disso, o governador Romeu Zema assumiu a sua responsabilidade, vem trabalhando no questão da pandemia para a gente poder sair o mais rápido possível, e protegendo o nosso cidadão do ponto de vista de saúde, e agora nós vamos trabalhar também para auxiliar aquele que precisa. Nós estamos anunciando, em parceria com a Assembleia Legislativa, que aprovou o projeto lá na Casa Legislativa de Minas Gerais, é um auxílio emergencial para todos aqueles cidadãos mais necessitados, no valor de R$ 600 por família. Ótimo. Um montante total de R$ 600 milhões é o valor total do programa, dividido por família, tem um valor específico lá, que vai ser entregue ao final do auxílio emergencial do governo federal. Então, assim que acabar o auxílio emergencial do governo federal, entra o auxílio emergencial do governo de Minas Gerais. É uma contribuição singela, é sim, mas é fundamental para injetar dinheiro na economia do nosso Estado e fazer a roda voltar a girar com novos negócios, novas vendas, e assim a gente vai voltando a fazer Minas entrar nos trilhos novamente. Minas Gerais saindo na frente, secretário Igor Eto, muito obrigado ao senhor, seja sempre bem-vindo ao Balanço Geral, vacina no braço, comida no prato. Exatamente, muito obrigado, um prazer. Prazer todo mundo, obrigado.